Onde está o silêncio? Deixa pra trás, mas um dia acaba morrendo Não quero chorar, eu vou evitar Me esconder até dos meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Nada é comparar a noite São fones para o meu amor Me deixa só te respirar E nada se comparte Nada é comparar a noite Se um dia eu voltar Não será ninguém igual a te Fernanda! Inevitável Não é por acaso E quando acordo Sentindo seus pés E o calor de cada momento Eu preciso dar um tempo Se você passa, tudo fica E volta logo o amor da gente Quer me ver chorar Pra depois se acabar Vou parar de lamentar meu sentimento Meus amigos não querem que eu sofra mais Nada se compara a ti Nada é comparar a ti São fones para o meu amor São fones para o meu amor Nada é comparar a ti Nada é comparar a ti Se um dia eu voltar Não será ninguém igual a te Inevitável Inexplicável Inexplicável